Fala galera, aqui o professor Daniel, professor da disciplina de física, e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o movimento retilíneo uniforme, que a gente abrevia aí com as letras M, R, U. Esse movimento, ele representa pra gente aí que o corpo tá fazendo um movimento em linha reta, retilíneo, uniforme. A palavra uniforme aqui significa que o corpo está desenvolvendo uma velocidade constante. Ok, dito isto, algumas considerações são importantes pra entender esse movimento. A primeira delas é o conceito de movimento progressivo. Reparem que, pra gente classificar o movimento como progressivo, a gente vai ter que avaliar a velocidade do corpo e a trajetória onde ele se desloca. Aqui em azul, imagine que eu tô representando a trajetória e em vermelho a velocidade. Se a velocidade estiver na mesma direção e sentido da trajetória, ou seja, se os dois forem coincidentes, a gente vai chamar esse movimento de progressivo. E a gente vai atribuir a velocidade um sinal de velocidade, que é o sinal positivo. Agora, imaginem que eu tenho aqui em azul uma trajetória orientada pra direita e um corpo indo pra esquerda. Olha aqui a velocidade em vermelho pra esquerda e a trajetória pra direita. Nesse caso, o movimento vai ser chamado de retrógrado. A partir desses conceitos, nós vamos conseguir definir o que nós chamamos de função horária da posição, ou função horária dos espaços. Essa função ajuda a gente a descrever o movimento retilíneo uniforme. Reparem que a gente vai ter uma trajetória e essa trajetória vai ser dividida em posições ou espaços, que nós vamos representar aqui com a letra S. O S0 representa a posição inicial. Quando o S0 é igual a 0 metros, nós falamos que nós temos a origem dos espaços. E as posições vão poder ser divididas em posição 1, 2, 3. No nosso caso aqui está graduado em metros e elas vão ajudar a gente a definir a orientação da trajetória. Vamos imaginar, então, que um corpo saiu da posição inicial igual a S0, em um tempo inicial igual a 0, e ele chegou na posição final S, depois de um determinado intervalo de tempo. Ele chegou aqui no tempo T. Pra gente calcular a velocidade desse corpo, nós sabemos que a equação da velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. No lugar do ΔS, a gente coloca a diferença de espaço, posição final menos posição inicial. No lugar do ΔT, a gente coloca a diferença de tempo, tempo final menos tempo inicial. E aí, continuando, eu vou passar esse tempo pra cá, multiplicando, vai ficar velocidade vezes tempo igual a S menos S0. Passando o espaço inicial pra cá, ele vem com sinal positivo, e a minha equação fica S0 mais V0 vezes T igual a S. Rearranjando a equação, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. A gente fala, pra memorizar essa equação aqui, né, a equação do sorvete. S de sorvete, ou, se você quiser aí, ó, sem sodinha, vivo, triste, ou que você memorizar aí, né, pra te ajudar a guardar a equação. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho